Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem montar uma fonte simétrica a partir de duas fontes comuns como essa daqui, que vocês estão vendo. Eu tenho aqui uma fonte da AFR, uma outra fonte, um nome meio esquisito essa fonte aqui, eu comprei no AliExpress, já faz um tempo que eu tenho. Eu posso até fazer um review para vocês dessa fonte, que ela é bem legal, ela tem um display aqui que mostra o gráfico de tensão de corrente elétrica, que eu acho bacana, interessante para algumas análises, até mesmo alguma montagem de circuito. Mas enfim, primeiro eu quero falar para vocês a diferença de uma fonte simétrica para uma fonte assimétrica. A primeira diferença está no valor, não sei se você já fez uma pesquisa sobre a fonte simétrica, nenhuma fonte dessas aqui comuns, você vai ver que o valor é bem superior de uma fonte simétrica. E por que o valor é maior? É uma fonte que tem uma tensão bem mais elevada do que essas outras fontes comuns aqui que a gente tem, nas nossas bancadas, essas fontes mais comuns. E também, essa fonte simétrica disponibiliza uma tensão negativa, certo? Então, se você está precisando de uma tensão positiva de 12 volts e uma tensão negativa de 12 volts, você com uma fonte simétrica, você consegue ter essas duas tensões ao mesmo tempo para, por exemplo, alimentar ou testar um certo amplificador ou algum outro eletrônico que necessita dessas tensões simétricas. Então, a diferença entre um e outra está em alguns fatores como esse que eu expliquei para você. E também, com uma fonte, essas fontes aqui, por exemplo, a gente não consegue ter uma fonte dessa com uma tensão, por exemplo, de 50 volts, de 60 volts, né? Apesar que hoje já tem algumas fontes aí que tenha, essas fontes comuns, né? Que já tem essas tensões até mais elevadas. Mas, há um tempo atrás, essas fontes comuns, a gente só encontrava até 30 volts, 32 volts era o máximo que a gente encontrava, né? Então, para você, se você for comprar, por exemplo, uma fonte simétrica de 3 mil reais, né? De 4 mil reais, de 2 mil, 2 mil alguma coisa, você consegue comprar duas fontes de 400 reais, por exemplo, e montar uma fonte simétrica que também vai te ajudar muito aí nos testes da bancada sem precisar você investir tão alto, certo? Então, nesse vídeo eu vou estar ensinando para você como você fazer isso. Eu já peço que você deixe o like, deixe aí teu comentário e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos comigo. Estou com as duas fontes, né? E as duas fontes estão em 6 volts. Observem aqui que eu tenho 6 volts nessa fonte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui melhor, né? Está aqui, ó. Cadê? Pronto. 5.800, vou colocar aqui 6 volts. Pronto, agora está em torno de 6 volts, né? Aqui e aqui na minha fonte eu também tenho 6 volts. Beleza, pessoal? Se eu pegar o meu multímetro, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar o meu multímetro. Deixa eu ligar ele aqui para vocês. E colocar aqui, ó, os terminais na minha fonte. Na minha primeira fonte. Note que eu tenho 6 volts aqui, né? 6 volts positivo, como vocês podem ver. E se eu pegar aqui nessa outra fonte, eu também vou ter 6 volts positivo, ok? Eu quero ter uma tensão aqui de 6 volts negativo. Como é que eu vou conseguir ter com essas fontes aqui, né? Se eu estou trabalhando com uma fonte só, como é que eu vou conseguir gerar essa tensão de 6 volts negativo? Para que eu conseguisse fazer isso, eu precisaria de montar um circuito à parte, né? Com uma protoboard ou alguma plaquinha aí, algum projeto de circuito. Eu posso até fazer aqui para vocês, pessoal, nos próximos vídeos. Vai depender aí dos comentários, né? Então, se você quer que eu mostre para vocês como vocês podem montar um pequeno circuito para que vocês façam, né? Uma fonte com tensão positiva e negativa. Agora, sendo que a tensão muitas vezes fica fixa, né? Você vai ter uma fonte de 12 volts positiva e 12 volts negativa. Aqui, eu acho melhor porque você consegue ajustar a tensão que você quer. Beleza? Mas a gente pode fazer esse projeto aí, caso vocês queiram, que a gente mostre aqui no canal. Então, perceba que eu tenho 6 volts positivos e 6 volts positivos aqui também. E se eu precisar, vamos supor, de 12 volts, eu consigo colocar aqui na minha fonte 12 volts, certo? Agora, se eu precisasse, por exemplo, com essa fonte, vamos supor que eu só tenho essa aqui na minha bancada, né? Aí eu tenho 12 volts nela. Agora, imagina que eu queira colocar uma tensão, né? Eu vou testar algum eletrônico e eu queira colocar uma tensão aqui para ligar esse eletrônico de 40 volts. Então, vamos lá? Eu só tenho 32 volts. Ou seja, não consigo testar o meu equipamento eletrônico, certo? Eu tenho um equipamento, vamos supor, ele tem 32 volts, eu já não conseguiria. Com duas fontes na bancada, eu consigo, no caso eu tenho 32 volts aqui, eu tenho 30 volts aqui, eu consigo gerar uma tensão de 60 volts para medir algum determinado dispositivo eletrônico, alguma placa eletrônica que liga aí com 40, 50, 60 volts. Beleza? Então, eu consigo fazer esse tipo de projeto também com essas duas fontes aqui. Eu consigo duplicar a tensão ao qual eu estou precisando para energizar algum determinado circuito. Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui para os 6 volts. Ok? Vou voltar aqui para os 6 volts, porque eu tenho um motor aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou fazer um teste com esse motor para que vocês possam ver o teste com esse motor aqui, que é um motor de 12 volts. Beleza? Tensão contínua, né? Esse motor aqui de 12 volts, tensão contínua. A primeira coisa que a gente deve fazer, pessoal, para montar o nosso circuito com as duas fontes, eu sempre recomendo você deixar um pouco afastado, porque, às vezes, o GND da fonte é na carcaça, né? Você pode fazer um teste, por exemplo, com o seu multímetro. Eu vou pegar aqui o multímetro e vou colocar na escala de continuidade. Certo? Escala de continuidade, que é a escala do BIP. E colocar aqui, por exemplo, uma garra aqui e outra aqui. Para ver se BIPa, né? O aparelho está ligado. Deixa eu desligar aqui o equipamento. É, não tem continuidade, não. Deixa eu ver se está no BIP mesmo. Tá, está no BIPa. Não tem continuidade. Deixa eu ver se essa aqui tem. Também não tem. Então, essa daqui, essas duas fontes minhas aqui, ela não tem o GND conectado na carcaça. Então, eu posso juntar essas fontes, não tem problema nenhum. Certo? Mas, se a fonte aí, ela tiver o GND na carcaça, quando você juntar uma na outra aqui, pode ser que ela feche curto. Beleza? Deixa eu ligar novamente. Primeiro teste aí que você deve fazer. Então, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Depois que o primeiro passo, que é o passo principal, é você ligar essa fonte em série com essa fonte. E como é que eu faço isso? Você vai pegar o GND, certo? Da sua fonte. Vou chamar essa aqui de fonte 1 e essa aqui de fonte 2. Você vai pegar aqui a fonte 1, conectar um cabinho aqui. Pode ser um fio também, não tem problema nenhum. E eu posso conectar aqui, certo? No positivo dessa fonte. Ok? Então, eu peguei o negativo da minha fonte 1, conectei no positivo da minha fonte 2. Ok, galera? Então, eu já coloquei aqui. Eu vou fazer o seguinte, né? Para não ficar dessa forma aqui ligada, eu vou conectar aqui esse cabinho, certo? E vou conectar uma garra na outra aqui. Positivo com negativo das fontes, né? Negativo dessa com o positivo dessa aqui. Está aí, como vocês podem ver. Conectado. Ok? Agora, vamos fazer um teste aqui com o multímetro. Deixa eu pegar o multímetro. Eu vou conectar aqui, por exemplo, com as duas fontes agora em série. Eu vou pegar aqui positivo, certo? E vou colocar aqui no negativo. Colocando aqui. No negativo, o que apresentou? 6 volts positivo. Não foi isso? Isso, gente. 6 volts positivo. Agora, se eu pegar essa garrinha aqui, ó. E colocar aqui, ó. O que a gente tem? 12 volts positivo. Ou seja, a tensão dessa fonte se uniu com essa tensão dessa fonte. E eu tenho agora uma fonte de alimentação de 12 volts. Ok? O suficiente para alimentar o motor. Meu motorzinho aqui. Vamos supor que esse motor fosse um motor, vamos supor, de 40 volts, né? Fosse uma placa de 40 volts que eu precisaria para alimentá-la, para fazer um teste. Então, eu estou dando um exemplo aqui com uma tensão menor. Claro, tensões altas aí acima de 40 volts. A gente pode tomar um choque aqui. E não é isso que eu quero. Ok? Então, a gente tem que trabalhar com segurança. Como é um vídeo educativo, né? Então, vamos trabalhar com tensões menores aqui. Posso colocar uma tensão maior aqui só para vocês verem que funciona também, né? Mas aqui eu tenho um motor de 12 volts. Como vocês podem ver aqui, um motorzinho de 12 volts. E colocando aqui, ó. Positivo nessa fonte, né? Na entrada positiva. E colocando o multímetro com a ponteira negativa, né? Ponteira preta. Aqui, ó. No negativo dessa fonte, perceba que eu já tenho os 12 volts juntos. Ok? Se eu tiro, por exemplo, aqui, ó. Do meio. Ó. A tensão é praticamente zero. Certo? Não tem tensão quando eu separo as fontes. Se eu unindo as fontes, né? Unindo aqui as fontes em série, os 12 volts novamente voltam. Então, daí a gente já percebe que, pelo menos, a gente consegue duplicar a tensão da nossa fonte. Vamos supor que eu queira aqui, vamos colocar aqui uma tensão alta, né? Fazer esse teste. Só para vocês verem. Aumentando a corrente aqui, eu vou aumentar a tensão. Vou aumentar a tensão aqui para 20 volts. E aqui eu vou aumentar também para 20 volts. 20 volts. E aí, vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar negativo aqui. Positivo na fonte. E o que é que a gente tem? Uma tensão de 40 volts. Ou seja, eu não tenho 40 volts aqui, nem tenho 40 volts aqui. Agora, eu já tenho 40 volts para fazer um teste em um determinado equipamento que tenha, que precise, né? Dessa alimentação de 40 volts. Então, se eu quiser aumentar ainda mais, eu posso também fazer esse trabalho, certo? Vamos supor aqui, eu quero aumentar aqui para 30 volts. 30 volts é o que ela chega, o máximo. Vou aumentar a minha outra aqui também para 30 volts. Fazendo um teste aqui, ponteira preta aqui, ponteira aqui. E eu tenho 60 volts. Beleza, pessoal? Então, perceba que a gente já consegue duplicar a tensão a partir de duas fontes de bancada. Se eu tivesse aqui 60 volts nessa fonte, 60 volts nessa, eu já teria juntas aqui 120 volts tensão contínua. Beleza? Mas vamos lá para os 6 volts, né? Para não estar tomando choque aqui desnecessário. Tanto fio aqui a gente gravando. Então, a gente tem que ter cuidado. Beleza, pessoal? Então, vamos colocar aqui 6 volts. 6 volts aqui. E aqui também. Vamos baixar aqui para 6 volts. Ok, pessoal? Agora, e agora? Cadê a minha tensão negativa que eu ainda não encontrei aqui, né? Eu quero a minha tensão negativa. Eu não vi ainda a minha tensão negativa. Vamos lá, pessoal. Para que eu possa ter uma tensão negativa, eu pego aqui, ó. Como essas fontes estão em série, né? Esse preto aqui, essa saída preta, né? A saída negativa da minha fonte, ela passa a ser, digamos assim, a positiva, né? Então, se eu pegar aqui a minha ponteira positiva, como a gente colocou a fonte em série, então ela passa a ser positiva, e o GND aqui, ó, da minha outra fonte passa a ser negativo. Então, a gente tem agora 6 volts negativo. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui essas outras garrinhas. Cadê as garras, né? Aqui, ó. Vamos supor que você precisa ligar um circuito. Ela precisa de 12 volts positivo, 12 volts negativo, ou, por exemplo, 5 positivo, 5 negativo, né? O setor, por exemplo, de imagem dos smartphones, elas trabalham com a tensão simétrica. Que é de 5 positivo e 5 negativo, ok? Ou 6, dependendo da tela, né? Dependendo da estrutura eletrônica de cada tipo de tela, a gente pode ter também para AMOLED, né? Ou para OLED, uma tensão de 4.6, né? Positivo e 4.6 negativo. Sembrinha bem próxima aí, os 5 volts das telas de LCD. Mas vamos ver lá. Vou pegar aqui, pessoal, vou conectar isso aqui, né? Como sendo agora o positivo, né? Vou colocar aqui. Positivo. E aqui, ó. O nosso negativo da fonte passa a ser agora o positivo da nossa fonte simétrica que estamos criando aqui. Ok? Então, aqui, ó. Como vocês podem ver, é basicamente dessa forma que funciona aí o nosso circuito, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, essa outra, conectar aqui no meio. Como base. Eu vou explicar um pouquinho também sobre o que é tensão negativa, certo, pessoal? Sei que tem gente que ainda não sabe, né? Então, note, ó. O que eu coloquei aqui, ó. Ponteira positiva. A minha fonte aqui. Número 1. Liguei, né? Esse cabo preto. Aqui, ó. Com uma saída de ponteira de multímetro. Mas você poderia ligar um outro cabo também, jacaré, aqui. Certo? Aqui elas estão em série. Beleza? E aqui está uma garrinha jacaré no meu negativo. Certo? Eu não estou com 2 milímetros aqui agora, pessoal. Porque senão eu ia mostrar com 2 milímetros. Mas aqui eu já tenho tensão positiva e negativa nas minhas fontes. Vamos lá. Como é que eu faço o teste, né? Eu vou pegar aqui primeiro o motor de 12 volts. Eu tenho aqui 6 e 6 volts, né? Se eu ligar aqui, ó. Como é que a gente sabe que vai ter 6 volts aqui? Se eu pegar aqui, por exemplo. A ponteira positiva da minha fonte 1. E a negativa da minha fonte 2. E eu vou conectar aqui, ó. Negativa no motor. Certo? Nessa parte vermelhinha seria o positivo. Eu vou conectar aqui, ó. A gente tem 12 volts. Só a potência do motor. Certo? A gente tem 12 volts aplicado ao motor. E ele está girando no sentido horário. Não vai dar para mostrar para vocês aí, né? Mas ele está girando, ó. No sentido horário. Ó. Ó. Ele está girando no sentido horário. Ó. Ele gira no sentido horário. Está vendo? Quando eu encosto aqui, ó. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo. A minha fonte 2. E conectar o positivo. Que agora está como se fosse positivo aqui, né? Essa parte. Aqui. Conectado aqui. Certo? E dessa forma aqui, eu inverto. Ó. Perceba que não tem. É. Cadê? Vamos lá. Dessa forma aqui, ó. Ela vai gerar ao contrário. Certo? Só que aqui, como vocês podem ver. Eu estou pegando apenas essas duas alimentações, né? Estou invertendo aqui. E ela está trabalhando de forma inversa. Certo? Eu giro para um lado. Ele gira para o outro. Ele trabalha inversamente. Para que eu tenha essas quatro tensões ao mesmo tempo, né? Eu vou ligar, por exemplo. Esse GND, ele é o terra, né? De referência. Certo? Dessa minha fonte aqui, número 2. Então, ele acaba sendo o ponto de referência do GND. Então, quando eu pego essa outra ponta aqui. Ele acaba se... Como o positivo está ligado a esse GND. Ele tem a referência do GND, né? Do ground, do terra, dessa outra fonte. Então, por conta disso, né? Ele acaba gerando uma tensão inversa, né? Uma tensão negativa. Então, se eu pegar aqui, por exemplo. E conectar aqui, ó. No positivo. Certo? E aqui, ó. Eu pegar, assim. Esse ponto aqui, né? Ou essa ponteira aqui. Do meio. Certo? Que está ligada no GND. Aqui, ó. Dessa fonte, né? No terra dessa fonte. Da fonte número 1. Tá aqui, ó. O cabo. Certo? E conectar aqui no negativo. Eu tenho uma tensão negativa de 6 volts. Certo? Como está 6 volts aqui. Vai ser 6 volts. Se eu aumentasse aqui para 12. Seria 12 volts. Perceba que o motor gira de uma forma mais lenta. Certo? E o sentido agora é anti-horário. Certo? O sentido que está girando agora o motor é um sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, pessoal. Eu poderia, se eu precisasse ligar um amplificador, né? Algum circuito que precisasse de tensão simétrica, né? De tensão positiva e negativa. Eu conseguiria, né? Com essa fonte, fazer toda essa alimentação, né? Aqui eu teria a tensão negativa. Vamos supor, 6 volts negativo. E aqui, 6 volts positivo, né? Isso aqui eu poderia ligar no circuito e ter o resultado que eu estou almejando ter. Beleza? Então, como vocês podem ver aí, deu para vocês se ligar, que é algo simples. Dá para fazer qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento, né? Ou até mesmo você que não tem o conhecimento, mas você já consegue entender aqui como é que liga esse circuito. É só ligar ela em série, né? Você vai ficar com a ponteira positiva e a negativa da outra fonte. A negativa dessa outra fonte aqui acaba sendo o positivo, certo? E aqui a positiva acaba sendo o positivo realmente. E aí você só vai fazer as conexões na placa e você vai ter duas tensões. Uma positiva, outra negativa. Porque essa fonte aqui, ela está pegando referência desse GND dessa outra fonte aqui. Por isso que ela gera uma tensão inversa, né? Uma tensão negativa. E essas tensões negativas são muito utilizadas em diversos circuitos eletrônicos, em alguns circuitos de placas específicas que a gente precisa, por exemplo, para testar, para verificar o comportamento de uma placa, para ver se a falta de alimentação é realmente o problema. A gente pode injetar uma tensão negativa, uma positiva para fazer testes e tudo mais. Ou até mesmo para ligar algumas placas aí de interface de alguns eletrônicos que necessitam dessas alimentações. Beleza, galera? Cuidado, pessoal. Cuidado em relação a duplicar as tensões ou até mesmo você esquecer. Eu tenho um colega que uma vez ele esqueceu, fazendo um teste aqui, esqueceu, foi pegar nas fontes, nos cabos, tomou um choque, um choque significativo aí, 50 volts, as fontes estavam com 25 volts cada uma. Então cuidado aí para vocês não montarem essas fontes e de repente vocês pegarem aí, esquecer essas fontes ligadas, se for pegar aí deve tomar um choque, porque já é um choque já que tem lá os seus efeitos. E de repente, não sei como é que vai a sua saúde, pode acontecer algo grave. Então eletricidade não se brinca. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando se trata de tensões contínuas. Quando a tensão contínua ainda é mais perigosa do que a tensão alternada. Beleza? Então é isso. Se caso vocês gostarem do vídeo, deixe o like. Aqui nos próximos vídeos do canal, eu posso estar trazendo um circuito à parte de uma fonte simétrica para você ver como é que monta. Até de repente você não quer utilizar suas fontes, quer montar um determinado circuito, mas na maioria das vezes esse circuito vai ser montado de uma forma que as tensões às vezes ficam fixas. A gente pode alterar esse circuito colocando um potenciômetro, alguma coisa, para a gente poder aumentar e diminuir as tensões. Mas como essas fontes já estão prontas, já tem proteção, são fontes que têm uma boa estabilidade, então o bom é que você compre duas fontes de bancada para você montar uma fonte simétrica a partir dessas fontes. Não precisa ser as melhores fontes do mundo, você pode comprar fontes de valores intermediários, montar a sua fonte simétrica e conseguir testar diversos outros equipamentos eletrônicos que talvez com a sua fonte básica você não consiga fazer. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço. Deus abençoe. E quem ainda não me segue no canal de Reparo em Placas de Smartphone, aqui embaixo tem um link do nosso canal. Também eu indico aqui nesse canal um curso de eletrônica. Para quem está começando, agora quer começar a aprender eletrônica, tem aqui uma indicação de um curso. Eu também tenho o meu treinamento completo de Reparo em Placas em Smartphone. Então se você quer trabalhar na área específica de Reparo em Placas de Smartphone, eu tenho o treinamento completo que o link também está aqui na descrição do vídeo. Ok? Então é isso. Um abraço. Deus abençoe. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!